Hoje o dia é de despedida para todos os filhos da Canção Nova, mas para duas pessoas da comunidade, o adeus ao Monsenhor Jonas Abib tem outro significado. Eto e Luzia, confundadores da obra e companheiros de missão, enquanto sofrem pela ausência do amigo querido, são consolados nos braços da família Canção Nova. Por 50 anos, uma amizade se manteve em Deus. Sempre amigo, nunca discutimos. O Senhor nunca falou que eu fiz certo, que eu fiz errado. Até nos meus erros particulares no começo, que eu não estava nem aí com nada, o Senhor tirou eu do pecado. O Mundo conheceu o fundador de uma comunidade de fé, mas Eto e Luzia identificaram no cotidiano as características pessoais do sacerdote Jonas Abib. O Senhor sempre não pedia nada a mim, mas o Senhor esperava tudo de mim. O Senhor mais do que nunca provou que era meu amigo. Se eu queria ver o amigo, de 10 em 10 minutos, mandava eu chamar o amigo. Quer dizer, meu amigo, eu quero ver meu amigo, eu quero conversar com meu amigo. Amizade e missão, juntos responderam a um chamado do Monsenhor. O Senhor, naquele dia, o Senhor nos convidou para um ano, dar um ano da sua vida para Deus. Mas nós estamos aqui hoje, somos uma comunidade, somos um povo. Uma vida dedicada a proclamar com coragem a vinda do Senhor e a acolher com atenção os ensinamentos do eterno Padre Jonas. Eu aprendi a abraçar, acolher com o Senhor Padre Jonas. E nós temos um documento do Padre Jonas, que ele diz que a canção nova, como o Padre Wagner pregou, ela estaria em todas as realidades da sociedade, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Para quem foi testemunha diária da entrega à vontade divina, a dolorosa despedida terrena é um desafio na fé. Pelo carisma canção nova, principal legado de Monsenhor, a evangelização deve seguir adiante e prosperar. Ele não veio para ser o Padre Jonas da Bíblia, ou o Padre que tinha rádio, televisão, internet, isso que era, não, isso que era. Não! Ele veio para fazer tudo isso para levar a Palavra de Deus a pessoas. Nos momentos mais difíceis, a confiança em Deus fortalece o coração dos cofundadores. Resta gratidão pelas saudosas experiências vividas. Obrigada, Padre Jonas. Obrigado, família Canção Nova. Padre Jonas, nós te amamos. Aqueles que se empenharam em cuidar do bem maior da Canção Nova, agora são acolhidos no coração da comunidade. E aí Acompanhe em cuidar do bem maior da Canção Nova